Na história de hoje vamos falar um pouquinho dos desafios da profissão de bombeiro e como é importante, literalmente, salva vidas. Então vamos lá, embarque para mais uma jornada emocionante aqui no Jet of News. O bombeiro Andrew Klein, de Santa Mônica, nos Estados Unidos, salvou a vida de um cachorro que foi vítima de um incêndio. O cãozinho chamado Marley morava com seus tutores num prédio que pegou fogo. E ele só conseguiu sair do local após ser resgatado, inconsciente, foi retirado pelo bombeiro. O quadro de saúde do animal era bem grave e, imediatamente, Andrew colocou nele uma máscara de oxigênio. No entanto, Marley não reagia. Então, de forma imediata, o bombeiro, em um ato heróico, começou a realizar uma massagem cardíaca no cão e respiração boca a boca. Desesperado ao ver seu tão amado cachorro não reagir, a tutora já perdia as esperanças. Mas desistir não era uma opção para Andrew. E foi na insistência do bombeiro que fizeram após 20 minutos que o cachorro reagisse e voltasse lentamente a se recuperar. Ao perceber que o animal estava vivo, a tutora dele chorou de emoção e agradeceu a Andrew por ter salvado o cão. Toda essa história foi registrada pelo fotógrafo Billy Fernando, que comenta que sua admiração já era grande pelos bombeiros e que passou a admirar eles ainda mais. Emocionante, não é mesmo? E você, também sonhava em ser bombeiro quando criança? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar essa história com seus amigos. E até a próxima notícia aqui no Jet of News.